Olá, vamos dar uma dica aqui hoje de como assim proceder com o start do microfone sem fio aqui da marca aqui ó, tomei, toque né, o que que seria assim, que as vezes a gente tem dificuldade na troca de bateria ou posições de baterias né, então vamos falar aqui ó, é um transmissor né, sem fio né, com ajuste aqui ó de sensibilidade de microfone e uma chavinha com três posições, que é o desligado, ligado em multi e ligado com o microfone operando né vamos fazer o teste aqui, primeiro passo aqui é identificar a posição da bateria né ó, aqui é onde vai a bateria sempre o lado positivo aqui embaixo e o lado negativo aqui em cima, tá vendo ó, positivo aqui embaixo e negativo aqui em cima só pra gente identificar uma bateria normal ó, não sei se dá pra gente ver aqui, a parte maior aqui é o negativo e a parte menor é o positivo tá ó, não dá pra gente ver na bateria aqui ó né ó, tá bom ó, e aqui é o negativo ó, no caso dessa aqui está descarregada então a gente ativou aqui né, agora vamos falar do receptor aqui ó, ele vem com anteninha, uma entrada aqui pra fonte externa uma saída pra áudio, pra ligar na mesa de som né, uma bateria que é opcional se desejar ou não, e uma chavinha aqui ó, liga, desliga aqui tá, vamos ó, desligar e ligar ó assim que você liga aqui, ele fica operante aqui agora vamos ligar aqui o microfone aqui, sem fio tá ele tem três posições, assim que eu ligar ele aqui ó peraí ó, liguei só na posição de ligado, ele vai fechar o link aqui que é a parte de RF, que é rádio frequência a parte de AF está desligado, ó por quê? porque o microfone aqui está no mute então aparentemente ele está ligado, mas ele está operando, agora eu vou ligar aqui ó, no a parte de AF pode ver que agora quando eu começo a falar, o microfone aqui já está captando o áudio, tá vendo o receptor aqui? o microfone está captando o áudio aqui e o receptor está recebendo aqui e com isso já saiu o áudio aqui pra mesa e pra aumentar a cobertura, seria levantar simplesmente a antena pra cima aqui você aumentaria a área de cobertura e aqui você ajusta a sensibilidade da sua boca em relação ao microfone que às vezes a pessoa fala baixo ou fala muito alto, você pode ajustar ou a distância da boca, tá? e é isso aí gente, espero ter ajudado aí, tá? e desculpa por você perder um pouquinho do seu tempo aí mas é interessante pra gente saber operar o microfone sem fio aqui, né? ó, alô, alô e é isso aí, você vê que está operando aqui depois é pra ligar no analisador de espectro, numa mesa nós temos um outro vídeo com ele ligado numa caixa amplificada, tá bom? mas é isso aí gente, espero ter ajudado aí tirado algumas dúvidas, tá bom? um excelente produto, viu? alta qualidade vai com uma bateriazinha aqui é que às vezes a bateria que vai de fábrica já chega descarregada aqui no Brasil que é importado, né? é isso aí, ó muito obrigado, um abraço e até a próxima aí valeu gente esqueça aí de curtir o vídeo aí e deixar seu comentário aqui e até a próxima valeu